Para finalizar o conteúdo, eu escolhi três exercícios aqui para a gente praticar um pouquinho mais. O primeiro eu já tinha deixado como exercício antes, vou continuar deixando como exercício, tá? Então, o seu algoritmo precisa ler, faz um programa agora, né? Mas o seu programa precisa ler uma variável, uma constante inteira C positiva, e você precisa descobrir todos os valores que x1, x2 e x3 podem assumir, que, aos terem somados, eles vão dar igual a C. No próximo, faça um programa que leia um inteiro N e imprima N linhas na tela com o seguinte formato. Então, se N fosse igual a 6, era isso que o seu programa deveria imprimir na tela, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você é pause o vídeo e tente resolver isso aqui por conta própria, tá? Tente descobrir como é que você faria para resolver esse problema. Uma primeira observação que eu faço aqui é, bom, eu vou ler um número inteiro N e eu vou imprimir N linhas na tela. Mesmo que o conteúdo não fosse esse, tá? Só para o fato de eu ter que imprimir N linhas na tela, eu certamente vou ter que ter um laço. E eu tenho certeza de qual que é o tamanho desse laço. Ele vai, ele tem que ter, ele tem que executar N vezes, né? Então, para o i de 1 até N, variando de 1 em 1 unidade, tá? Estou colocando uma coisa bem rapidinha aqui só para a gente discutir alguns pontos. Então, só para fazer a impressão dessas N linhas, não tem jeito, eu vou ter que fazer um laço para imprimir essas N linhas. O que vai ter que ter no corpo do laço? A impressão de uma única linha, certo? Então, no exemplo aqui, que o N é igual a 6, a gente tem a primeira linha, a segunda, a terceira, né? Quando a gente observa com mais detalhes agora o que tem de especial em uma, em cada uma das linhas, a gente vê que, olha, na terceira linha eu estou imprimindo justamente os números 1, 2 e 3, né? Na sexta linha, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, genericamente, numa linha i qualquer, que números eu vou ter que imprimir? Exatamente os números 1, 2, 3 até o i, certo? Então, o valor da variável i, que eu estou usando só para controlar quantas vezes o meu laço está repetindo, vai ser útil também aqui nesse exemplo, tá? Eu justamente preciso imprimir os números de 1 até i, ok? E a gente também já viu como fazer a impressão de números de 1 até alguma coisa, né? Eu vou precisar de um outro laço com uma outra variável de controle para fazer a impressão dos números de 1 até i, certo? E aqui eu vou escrever o i, enfim, em cada uma dessas linhas. Então, essa aqui vai ser mais ou menos a ideia do nosso programa, certo? Então, eu posso partir agora para tentar escrever isso daqui, né? Certamente, pelo menos a main, como sempre, a gente vai precisar. E a primeira coisa que a gente vai precisar ler também é o inteiro n que vai ser dado para a gente. Vou manter o valor n mesmo, porque não tem nada de especial nesse programa, né? Realmente, assim, eu só estou lendo um número n, então vou deixar a variável com esse nome n mesmo. A gente viu que eu vou precisar repetir algo n vezes, né? Então, como é que a gente faz no Python, né? For i in range até n. Isso, certamente, vai fazer com que qualquer coisa que esteja aqui dentro do for seja repetida n vezes. Porém, a variável i vai estar assumindo os valores 0, 1 até o n-1, né? Pelo rascunho ali que a gente viu, faz mais sentido se a variável i já assumir valores de 1 até n. Então, para isso, a gente precisa alterar, né? Meu range vai variar de 1 até n mais 1. E aí, agora sim, eu preciso imprimir uma linha, tá? Então, se você quiser deixar mais separadinho em funções, eu vou colocar imprime linha do tamanho i. E é isso que o meu programa tem que fazer, certo? Então, a função imprime linha vai ficar responsável por imprimir essa linha. Não havia necessidade de fazer essa função imprime linha, tá? Eu vou colocar tudo aqui na função main. Depois eu passo isso aqui para uma função separada. Bom, uma vez que eu estou aqui dentro, eu preciso de um outro laço com uma outra variável de controle j, que vai variar também. Ela precisa receber i valores diferentes, mas não é quaisquer, não são quaisquer i valores que a gente quer, né? Eu quero justamente imprimir os números de 1 até i. Então, eu vou fazer um range aí de 1 até i mais 1. E aí, eu vou mandar imprimir o j. Bom, e aí se a gente manda executar, então, isso daqui, deixa eu entrar com o número 6 aqui, tá imprimindo um número por linha, o que não é nada surpreendente, porque um print, um comando de print, manda sempre você executar, imprimir, né? Em uma linha. Então, para evitar que ele pule de linha, a gente tem que colocar um final diferente aqui. Ao invés de pular linha, eu estou falando para não colocar nada no final. Ok, ele realmente não está pulando linha. Então, até agora não está acontecendo nada que já não era previsto, né? O que a gente tem que fazer? No término da impressão de uma linha, e isso é depois que este laço termina, né? O laço dominado aqui pelo j, aqui eu tenho que forçar a impressão de linha. Então, é muito importante voltar a indentação aqui, né? No mesmo nível. Então, uma iteração do laço externo aqui, da variável i, vai imprimir todo o conteúdo de uma linha e depois mandar fazer a quebra de linha de fato. Então, agora, a gente tem algo um pouquinho mais parecido com o que é esperado. Porém, ainda é esperado que haja um espacinho aqui, né? Entre os números. Então, o final aqui, ao invés de mandar imprimir uma string vazia, eu vou mandar imprimir uma string com um espaço. Mandar executar de novo. Beleza, agora todos têm um espaço. Para todos os efeitos, isso aqui está imprimindo o que a gente está, o que estava sendo pedido aqui, né? Agora, se você observar o que está acontecendo, né? Então, um print desse está imprimindo um número seguido de um espaço. Então, um número seguido de um espaço. Um número seguido de um espaço. Inclusive, o último número está seguido de um espaço. Todas as linhas têm um espaço no final. Dependendo do que você está querendo fazer, você não quer esse último espaço aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer? Olha, todos os outros valores, antes do último número, precisam do espaço à direita. Exceto pelo último. Então, a repetição do que eu preciso fazer, que é imprimir um número espaço, um número espaço, um número espaço, termina aqui. Quando eu imprimir o penúltimo número. O último número é diferente. Então, se ele é diferente, você imprimir de outra forma. Então, esse meu laço interno aqui, que eu estou falando para variar de 1 até i, na verdade, eu quero que ele imprima todos os i menos 1 primeiros números. Então, no caso dessa linha, por exemplo, eu imprimi até o 5. Então, imprima todos os i menos 1 primeiros números com o espacinho no final. E depois que isso terminar, aí você pode imprimir o número i, exatamente, né? Já até pulando de linha aqui, por isso eu já estou aproveitando esse mesmo comando print que eu já tinha. Então, agora eu vou mandar imprimir de novo. Continua tudo normal, mas se você fizer a seleção, né, você vai ver que não tem mais um espaço ali no final. Tá? Então, eventualmente, nos laços, você vai precisar fazer isso. Olha, era quase todos os valores, quase, para quase todos as coisas que eu quero fazer, eu vou precisar fazer uma certa repetição, exceto para a primeira ou pela última. Para elas, eu vou ter que fazer agir de forma diferente. Parecido também com aquele exemplo que a gente viu de determine qual é o maior número de uma sequência de n números. Para o primeiro número, ele é diferenciado, porque ele é o maior até o momento. A partir daí, eu faço o teste, né? Se o maior que eu tenho até agora é maior do que o que eu acabei de ler. Então, sempre fiquem com isso em mente também. Eventualmente, uma das interações não vai ser realmente uma interação, vai ter que ser algo feito antes ou depois do laço em si. Bom, e nosso último exercício aqui está afirmando para a gente que cada número da forma n³ é igual à soma de n ímpares consecutivos. Então, por exemplo, 1³ é a soma de 1 ímpar consecutivo, que é o próprio 1. 2³, né? Que é 8, vai ser a soma de 2 ímpares consecutivos. Está aqui 3 mais 5. 3³ vai ser a soma de 3 ímpares consecutivos. Está aqui também. 4³ vai ser a soma de 4 ímpares consecutivos, certo? O que o exercício está querendo é dado um número inteiro m, pode ter certeza que m é maior que 0, faça um algoritmo que determine os ímpares consecutivos, cuja soma é igual a n³, para n assumindo os valores de 1 até m. Então, vamos por partes. O que o exercício está querendo, por exemplo, se ele me passa m igual a 4? Ele quer todos os números de 1 até 4. Aliás, ele quer saber todos os números ímpares consecutivos que somam 1³, 2³, 3³, justamente o que está aqui nesse exemplo, certo? Então, o exercício está pedindo para fazer isso para encontrar esses números consecutivos aqui que somam o meu número cúbico para vários valores de uma vez. Então, vamos por partes aqui. Se eu te der um único n, se eu te der o valor 4, se eu te der 4, você consegue encontrar o 13, o 15, o 17, o 19? Então, tente começar o exercício de uma forma um pouco mais passo a passo, tá? Então, olha, o exercício já está pedindo para vários números variando dessa forma, mas pausa o problema e encontra um problema ainda menorzinho que você conseguiria fazer essa construção por partes. Então, primeiro, se eu te desse o número 4, como é que você encontraria? Então, se eu tenho n igual a 4, o que eu pensaria em fazer? Eu ia testar os 4 primeiros consecutivos. Será que 1 mais 3 mais 5 mais 7 dá 4 ao cubo? Ah, não. Então, eu vou testar os próximos 4. 3 mais 5 mais 7 mais 9. Será que isso dá 4 ao cubo? Não. Ah, então os próximos 4. 5 mais 7 mais 9 mais 11. Então, mesmo a gente, se tivesse que resolver isso na mão, a gente ia ficar olhando para os números ímpares, né? Separando eles em bloquinhos de 4 e verificando essa soma. O que são 4 números quaisquer inteiros ímpares consecutivos? Se eu tenho um número ímpar aqui, e qual que é o próximo número depois dele ímpar? É o i mais 2. Depois deste, é o i mais 4. Depois deste, é o i mais 6. Então, se eu tenho um número i, eu consigo encontrar de uma vez os 4 ímpares consecutivos a partir do i, certo? Pensando nessa ideia, né? Agora que eu te dei um empurrão inicial, tente formalizar um algoritmo primeiro que, se eu te der o 4, vai tentar encontrar os 4 ímpares consecutivos. Vai encontrar esses 4 números aqui. Feito isso, e se fosse um n qualquer mesmo? Como que eu verifico n números ímpares consecutivos? Para saber se esses n números são iguais a n ao cubo, se a soma desses n aí são iguais a n ao cubo, certo? Pausa, então, o vídeo e tenta responder isso por conta própria, tá? Bom, então, se eu tiver n igual a 4, o que eu estou pensando em fazer aqui é inicializar o meu i com 1. e eu vou ficar variando esse meu i, né? Então, vai ter um laço aqui, um cabeçalho de um laço. Conforme eu for variando esse i, eu vou verificar, olha, será que i somado com i mais 2, somado com i mais 4, somado com i mais 6, é igual a 4 ao cubo? Bom, se for, eu encontrei, né? E aí eu posso... Vai depender de como eu estou implementando isso. Isso aqui está dentro de uma função que outra coisa vai chamar, eu poderia... Se for esse o caso, né? Então, aqui eu poderia falar devolve i. Porque essa função terminou o que ela tinha para fazer, que era encontrar esse primeiro carinha da sequência dos ímpares. Se eu não encontrei, então eu posso incrementar o meu i para o próximo inteiro ímpar, né? Então, se o meu i valia 1 antes, agora eu quero 3. Então, eu vou somar o valor que eu já tinha no i antes com 2, né? Senão eu vou sair fora aí dos ímpares. E aqui eu posso ter um laço, por exemplo. Enquanto alguma coisa não acontece, vai testando, né? Até que, eventualmente, você vai encontrar um i que satisfaça isso. É garantido. Veja, o enunciado está dizendo para a gente. Já se sabe isso. Eu só preciso encontrar quem são, tá? Então, eu posso ficar incrementando aí o meu valor de i. Isso não vai ser infinito, porque eu sei que em algum momento vai parar. Contanto que eu esteja corretamente, né? Verificando todos os possíveis 4 consecutivos ímpares, né? Se eu implementasse isso aqui errado, por exemplo, colocasse 1 mais 1, esse laço não ia parar, provavelmente. Ou faz o i e receber o i mais 6, né? Porque imagina que você está olhando aqui para a sequência de ímpares. Se você, por acaso, se engana e olha para cada 4 dessa forma, né? Uma janela. Então, 1, 3, 5 e 7 é a primeira janela. Depois, 9, 11, 13, 5 é a outra. Aí você também iria implementar errado, né? A gente está querendo fazer uma coisa meio sobreposta. Eu vou olhar 1, 3, 5 e 7. Descartado esse, eu vou olhar para os próximos 4, né? Mas a partir do 3. Então, até onde eu posso ir com esse meu laço? Como eu tenho certeza que ele vai entrar nessa linha do devolve aqui em algum momento, nem tem muito bem o que eu testar aqui. Na verdade, o teste aqui seria enquanto você não devolver nada, testa, né? Porque vai acontecer da gente encontrar um i, tá? Mas a gente precisa de um teste ali para ficar no nosso laço. Eu vou colocar aqui enquanto o i for menor do que o meu 4 ao cubo. É porque se eu estou procurando 4 números inteiros positivos que vão somar 4 ao cubo, cada um deles, em particular este primeiro, que é o que eu estou chamando de i, é menor do que o 4 ao cubo, tá? Então, é um teste realista até aqui. Eu realmente, esse número ímpar aí não vai passar do próprio 4 ao cubo, tá? Provavelmente vai ser bem menor também. Ok, então essa aqui poderia ser a minha função que encontra o primeiro ímpar da sequência, tá? Então, o primeiro ímpar. E o que ela precisa para funcionar? Justamente do 4, mas o 4 é fixo. Então, agora aqui a gente está pensando já, né? Tentar modificar isso aqui para um n. Se fosse um n qualquer, aqui seria um n ao cubo, aqui seria um n ao cubo, né? Ah, ou aqui eu tenho que voltar para o 2, certo? E esse n vai ser passado aí para a minha função. Ok, mas aí eu não estou testando os 4 ímpares consecutivos para verificar se é o n ao cubo, né? Aqui nesse miolinho eu vou ter que ter n números. Então, eu não vou conseguir numa linha só somar n ímpares, né? Porque eu não consigo aqui escrever que é o i mais o i mais 2, e colocar 3 pontinhos até um i mais sei lá quanto. Então, a gente vai ter que... Essa soma mesmo já está dependendo de um valor desconhecido. Então, a gente vai ter que usar um laço para encontrar esse valor. Vou chamar aqui de soma. A soma que recebe o i e ela quer... Então, ela recebe o primeiro número ímpar da sequência, e ela quer somar os próximos n, inclusive esse, né? Esse é o primeiro, mas ela quer somar n números ímpares consecutivos. Vou fazer isso numa função. Então, ela vai me devolver a soma, eu verifico se o que ela devolveu é igual ao n ao cubo, se for, devolve o i. Então, continua funcionando bem. Eu só preciso agora calcular essa soma, né? Então, a gente já viu, por exemplo, que se eu tenho... Vamos colocar aqui uma tabelinha, né? Se o meu n vale 4, eu sei que eu vou fazer a soma de i com i mais 2, com i mais 3... com i mais 4, desculpa, né? Com i mais 6. Se o meu n vale 5, essa soma vai ter um termo a mais, que é o i mais 8. Se essa soma vale 6, eventualmente você vai receber um exercício que você não vai conseguir ver um padrão tão rápido. Então, coloque alguns números que eu estou fazendo aqui agora para você tentar enxergar esse padrão, porque vai existir, vai ter uma forma de fazer uma repetição. você só vai precisar tentar deixar isso mais genérico, né? E dependendo do que for, você vai precisar de mais alguns exemplos. Então, eu sei que eu estou somando, olha, para qualquer... para esses n menores, agora eu quero um n qualquer aqui, né? Então, certamente, esse n qualquer vai ter o i somado com o i mais 2, somado com o i mais 4, até quanto, né? Eu estou observando aqui que os números que eu estou somando são pares. 2, 4, 6, 8, 10. E eu também... A gente tem que lembrar, né, que são exatamente n termos. Então, aqui eu tenho 6 termos. Aqui eu tenho 5 termos. Esses números que eu estou somando aqui, eles vão terminar sempre no... 10 é exatamente 2 vezes 6 menos 2. 8 é exatamente 2 vezes 5 menos 2. 6 é exatamente 2 vezes 4 menos 2. Então, o meu último termo genérico aqui vai ser 2 vezes n menos 2. E, bom, o i está sempre sendo somado. Então, é sempre i sendo somado com alguma coisa. Todos esses termos têm esse mesmo formato. É i mais alguma coisa. É i mais j. Sendo que esse j, neste primeiro caso aqui, vale 0. No segundo caso vale 2. No terceiro caso vale 4. E no último caso vale 2 vezes n menos 2. Então, eu sei exatamente quais valores o j vai assumir. Eu posso, por exemplo, usar o laço para. j vai começar valendo 0. E ele vai chegar no 2 vezes n menos 2. Só que ele não vai incrementar de 1 em 1 unidade, né? Porque aqui é do 0 para o 2, depois para o 4. Então, o j vai ser atualizado de 2 em 2 unidades. O que eu faço com esse valor de j? Justamente na soma que eu estou tentando fazer, eu vou acumular o valor desse termo, que é o i mais j. Certo? Então, aqui, com a minha variável soma, né? A gente já viu soma antes, por isso que eu fiz um pouquinho mais rápido. Mas lembrem-se, eu preciso fazer uma soma de vários números. Eu não preciso ter todos eles de uma vez comigo, né? Então, a nossa ideia é sempre encontrar qual termo você está querendo somar e vai agregando, né? Vai fazendo um acúmulo do que você já tinha antes com esse novo termo. E aí, eu observei como que é a carinha do meu termo, é sempre i mais alguma coisa. E essa coisa está variando de uma forma bem comportada, tá? Então, este laço, essas três linhas, me encontram exatamente a soma dos n termos ímpares a partir do i, que é também um número ímpar, né? Então, essa daqui vai ser exatamente a implementação do que a gente queria para esta função aqui que ficou perdida, né? Então, eu vou criar essa função soma, que vai receber um inteiro, que é o primeiro valor i, que é o primeiro valor i que a gente está querendo na conta aqui, vai receber um inteiro n, porque ela precisa saber quantos termos ela vai somar. Então, ela precisa desses dois valores, que inclusive a gente está usando eles aqui, né? Se eles não existissem, se eles não fossem passados como parâmetros, eles precisariam ser declarados. E, aliás, aqui eu esqueci de declarar, né? Então, a gente sempre precisa declarar variáveis desconhecidas. Internamente, aqui a gente tem uma variável também chamada soma, a gente tem a variável j, e nessa aqui é só, certo? Nessa função aqui de cima, eu também tenho algumas variáveis que eu esqueci de declarar. A gente não pode esquecer. Eu tenho as variáveis inteiras aqui também que estão me ajudando, o i. O n já foi dado aqui, né? Então, não estou usando mais nenhuma, só realmente a variável i que eu tinha deixado de declarar. Então, pronto. Agora a gente tem uma função que encontra o primeiro ímpar de uma sequência, e ela usa essa outra que encontra a soma dos n números a partir de um valor i. Então, isso eu posso usar na minha função principal agora. Minha função principal não vai receber nenhum... não vai receber nenhuma variável, né? Não vai receber nenhum parâmetro. O que ela vai fazer é dado o número inteiro m. Então, é isso que ela vai receber, certo? Então, eu vou ter uma variável inteira aqui, m. Primeira coisa, então, que ela vai ter que fazer é ler este m, porque ele vai ser dado para ela, é um n qualquer. Agora, o que ela quer que a gente faça é para todo n assumindo valores de um a m, encontrar os ímpares cuja soma é n³. Então, já que eu sei que eu vou ter que variar esses valores de n de 1 até m, né? Então, certamente, a gente vai precisar de um laço aí. n nosso, então, vai estar variando de 1 até m, sendo incrementado de 1 em 1 unidade, né? E o que é preciso fazer, então, internamente a este corpo? Encontrar a sequência, tá? Então, agora que a gente tem essas funções aqui prontas, ficou um pouco mais fácil. Então, eu vou chamar a minha função, então, encontra o primeiro inteiro, primeiro ímpar, aliás, né? A partir... que vai satisfazer a coisa, né? Dado passado um n, então, o que ela espera, né? Ela vai encontrar o primeiro ímpar da sequência daquele n que foi passado para ela. Se ela me devolve alguma coisa, eu preciso colocar essa coisa em alguma variável, tá? Então, eu vou colocar aqui na variável primeiro. Vai ser uma variável inteira também, não esquece de declarar. Ah, esqueci de declarar o n aqui também, é necessário, tá? A gente está usando ele aqui. Então, ok, a função encontra o primeiro ímpar me devolve o primeiro ímpar, mas o exercício está pedindo determinar os ímpares consecutivos, né? Então, eu não quero só determinar o primeiro. Se fosse só para determinar o primeiro, a gente tinha terminado aqui. Faz um escrevo aqui do primeiro e acabou. Quem são os primeiros n ímpares a partir do prim? Olha, são os mesmos números que a gente usou aqui para somar, tá? Então, eu vou me aproveitar dessa coisa que a gente já fez aqui antes. Mas, este laço para, que a gente já tinha feito, está encontrando os n primeiros ímpares. Ao invés, então, de i aqui, né? O meu termo, eu não vou somar esse valor, né? O meu laço para está fazendo com que eu varie, né? Naquela, em todos os valores a partir do i. Cada um desses termos vai ser o valor, então, primeiro, primeiro inteiro da sequência, somado ao valor j. Então, toda vez que eu somar ao primeiro valor da sequência o valor j, sendo que o j está variando aqui, né? Eu vou ter os n números da sequência. Eu sei que este laço daqui, que está sendo controlado pelo j, executa n vezes, tá? Porque o j de 0 até 2 vezes n menos 2, e sendo incrementado de 2 em 2 unidades, esse j vai assumir n valores diferentes. É por isso que eu sei que esse laço executa n vezes. Então, eu tenho certeza que eu só vou escrever n números aqui, né? E esses números que eu vou escrever são justamente da sequência, certo? O primeiro número que eu vou escrever é o primeiro ímpar da sequência mais 0, que o j vale 0 na primeira iteração. O segundo número que eu vou escrever é o primeiro número da sequência mais 2, né? Que é o segundo número da sequência mesmo. E agora sim, era basicamente o que a gente precisava, né? Para cada número de 1 até m, eu estou mostrando os n números inteiros e ímpares, né? Que somam n³, tá? Veja que na minha função principal nem aparece o n³, né? Não é aqui que a gente está tratando desse problema. E aí Obrigado.